Eu era pequeno, nem me lembro Só lembro que a noite, ao pé da cama Juntava as mãozinhas e rezava apressado Mas rezava como alguém que ama Nas avemarias que eu rezava Eu sempre engolia umas palavras E muito cansado acabava dormindo Mas dormia como quem amava Ave Maria, Mãe de Jesus O tempo passa, não volta mais Tenho saudade daquele tempo Que eu te chamava de minha mãe Ave Maria, Mãe de Jesus Ave Maria, Mãe de Jesus Depois fui crescendo Eu me lembro E fui esquecendo Nossa amizade Chegava lá em casa chateado e cansado De rezar não tinha nem vontade Andei duvidando Eu me lembro As coisas mais puras Que me ensinaram Perdi o costume da criança inocente Minhas mãos quase não se ajuntavam Ave Maria, Mãe de Jesus Ave Maria, Mãe de Jesus O tempo passa, não volta mais Tenho saudade daquele tempo Que eu te chamava de minha mãe Ave Maria, Mãe de Jesus Ave Maria, Mãe de Jesus Teu amor cresce Com a gente A mãe nunca esquece Um filho ausente Eu chego lá em casa chateado e cansado Mas eu rezo como antigamente Nas Ave Maria Que hoje eu rezo Esqueço as palavras E adormeço Embora cansado Sem rezar com meu Deus Eu de ti, Maria, não esqueço Ave Maria, Mãe de Jesus O tempo passa, não volta mais Tenho saudade daquele tempo Que eu te chamava de minha mãe Ave Maria, Mãe de Jesus 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 Mãe do céu morena Senhora da América Latina De olhar e caridade tão divina De cor igual a cor de tantas raças Virgem tão serena Senhora destes povos tão sofridos Patrona dos pequenos e oprimidos Derrama sobre nós as tuas graças Derrama sobre os jovens tua luz Aos pobres vem mostrar o teu Jesus Ao mundo inteiro traz o teu amor de mãe Ensina quem tem tudo a partir Ensina quem tem pouco a não cansar E faz o nosso povo caminhar em paz Mãe do céu morena Senhora da América Latina De olhar e caridade tão divina De cor igual a cor de tantas raças Virgem tão serena Senhora destes povos tão sofridos Patrona dos pequenos e oprimidos Derrama sobre os jovens Derrama sobre nós as tuas graças Derrama esperança sobre nós Ensina o povo a não calar a voz Desperta o coração de quem não acordou Desperta o coração de quem não acordou Ensina que a justiça é ponte de fé De construir um mundo mais irmão E faz o nosso povo conhecer Jesus Maria nós te recebemos Somos teus filhos Somos teus filhos E é uma honra muito grande Do que esse santuário te pervença Ó Virgem do Carmo Ó Virgem das Graças Quem é esta que avança como aurora Inferível como exército Inferível como exército Em ordem de batalha Vem, mãe! Brilhante! Brilhante como o sol E como a lua Mostrando o caminho Mostrando o caminho Aos filhos teus Mulheres! Ah, minha alma me dica o Senhor Os homens Meu Espírito exulta Meu Espírito exulta Em Deus Meu Salvador Em Deus Quero ouvir você! Quem é esta que avança Quem é esta que avança como aurora Quem viveu como exército Quem viveu como exército Em ordem de batalha Brilhante como o sol Brilhante como o sol E como a lua Mostrando o caminho Mostrando o caminho Aos filhos teus Mulheres! Ah, minha alma me dica o Senhor Quem é esta que avança como aurora Quem viveu como o sol Quem viveu como exército Quem viveu como exército Em ordem de batalha Brilhante como o sol Brilhante como o sol Brilhante como o sol E como a lua Mostrando o caminho Brilhante como o sol Viva a nossa senhora Viva a nossa senhora Ela merece melhor Viva a nossa senhora Viva a nossa senhora Trezentos anos de devoção a Maria Trezentos anos de oração com Maria Trezentos anos de adoração a Jesus Viva a nossa senhora Nestas colinas de aparecida Solidários no Sacrário Missionários queremos ser Pequenina Pequenina, restaurada A sua imagem nos ensinou A ser um povo que não sabe esmorecer E se acaso for ferido Oprimido e esmagado Esquecido e machucado Outra vez reencontrado Nosso povo saberá renascer Trezentos anos de devoção a Maria Trezentos anos de oração com Maria Trezentos anos de adoração a Jesus Nestas colinas de aparecida Solidários no Sacrário Missionários 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 Queremos ser Pequenina, restaurada A sua imagem A sua imagem nos ensinou A ser um povo que não sabe esmorecer E se acaso for ferido Oprimido e esmagado Esquecido e machucado Outra vez reencontrado Outra vez reencontrado Nosso povo saberá renascer E se acaso for ferido E se acaso for ferido E se acaso for ferido Espírito Trezentos anos de devoção a Maria Trezentos anos de oração com Maria Trezentos anos de adoração a Jesus Nestas colinas de Aparecida Solidários no Sacrário Missionários queremos ser Pequenina, restaurada A sua imagem nos ensinou A ser um povo que não sabe esmorecer E se acaso for ferido Oprimido e esmagado Esquecido e machucado Outra vez reencontrado Nosso povo saberá renascer Dia bendito, dia de gratidão e de alegria Celebremos jubilosos a Nossa Senhora Aparecida São trezentos anos de bênçãos e de graças Durante a preparação para este dia Da grande celebração Da festa de Nossa Senhora Aparecida Que das águas Nós vai ao encontro dos peregrinos Que de toda a parte deste Brasil A acolhe como mãe consoladora Sinal de misericórdia para com seu povo Nos indicando a luz que é Jesus Seu filho primogênico Que nos traz a libertação do nosso pecado E nos acolhe com amor Louvemos a Deus Pelos trezentos anos de bênçãos Do céu Em nossa terra de Santa Cruz Com muita alegria em nosso coração Iniciamos a nossa celebração Reunidos em todos os nossos pastores Nós viemos a ti Amém 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 Amém. 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 Brasileira, a figura da bondade, nossa querida Padreira, com sua imagem tão pura, que por nós é tão querida, és um rosário de ternura, Nossa Senhora Aparecida, seu olhar é só de amores, onde mora nossa devoção, lugar que some as nossas dores, salve, ó Rainha da nação, recebemos sua mensagem, que nos é enviada por vosso coração, através de sua bela imagem, a qual temos muita devoção, imagem serena, que não me canso de olhar, muito certo que minha alma nunca deixará de te amar, nesse rosto tão suave e tão bonito, que só nos transmite a alegria, espalha o amor por onde passa, ó doce Água Maria, Nesse momento especial, de grande amor e emoção, vamos receber a sua imagem, cheios de admirável devoção, os nossos olhos se voltam para vós, e o nosso coração se enche de alegria, pois nessa singela imagem, está retratado o amor de Deus, a doce Maria, vamos receber com muito amor, a imagem da nossa mãe querida. Oh que Jesus, um tá rogai com nós pecadores, junto a Deus Pai e ganhos do mal e das dores, que todo homem caminho, toca a Deus pela fé, que em uma casa sem poder, queirem o que escreve, a Deus Pai e ganhos do mal e das dores, que nos é enviada por vosso, que nos é enviada por você, a Deus Pai e ganhos do mal, que nos é enviada por você, Amém. 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 Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Uma boa tarde a todos Meus irmãos e minhas irmãs Com alegria quero acolher a todos vocês Que vieram celebrar conosco Esta Eucaristia Solente Cristina Por ocasião da festa de honra da Nossa Senhora Aparecida Celebrando então os seus 300 anos Do encontro nas Águas do Rio de Janeiro Com alegria nós queremos acolher também O Padre Fábio que veio conosco Então dá-nos a honra nesta nossa celebração de cariche Uma salva de palmas a Ele Seja bem-vindo E hoje dia de festa de alegria para todos nós Nós queremos então pedir ao bondoso Deus Que possa então vir em nosso socorro e nosso orgulho Com a sua misericórdia Reconhecendo as nossas falhas humanas Peçamos perdão a Deus Cantando que Deus Que seja bem-vindo Amém ? Senhor, Senhor, em liberdade de nós, e sem volta, Senhor. Com Cristo, em liberdade de nós, e sem volta, Senhor. Com Cristo, em liberdade de nós, e sem volta, Senhor. Senhor, Senhor, em liberdade de nós, e sem volta, Senhor. Senhor, Senhor, em liberdade de nós, e sem volta, Senhor. Amém. 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 O brasileiro, fiel a sua vocação, e vivendo na paz e na justiça, possa chegar no dia anárquia delitiva. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, e vivendo na paz e na justiça, possa chegar no dia anárquia delitiva. Amém. O Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, e vivendo na paz e na justiça, possa chegar no dia anárquia delitiva. Leitura do livro de Esther. Esther, que investiu-se com prédio de exigir a Eca, e foi colocar-se com o vestíbulo interno no palácio real. Em tivesse a presidência do rei. O rei estava sentado no trono real, na sala do trono, em frente à dica. Ao ver a mãe Esther, parada no vestíbulo, olhou para ela e comagado, e excedeu-lhe o seto de ouro que tinha na mão. E Esther aproximou-se para tocar com o seto. Então, o rei lhe disse, O que me queres, Esther? O que queres que eu faça? Ainda que me perdisses a metade do meu reino, ela te seria concedida. Esther lhe respondeu-te. Se ganhei as tuas boas graças, amém. E se for o que eu gravo, Concede a minha vida. Eis o meu pedido. E a vida do meu povo. Eis o meu desejo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pai, meu filho. Escuta minha vida. O rai do rosto, E nesse peito não possa prevenecer. Escuta minha vida. O rai do rosto, Que nesse encontro eu possa belezar Escutar minha vida o maior riso Esquecer em vossos corpos a nascer a terra Que esse encontro eu possa belezar Escutar minha vida o maior riso Escutar minha vida o maior riso Esquecer em vossos corpos a nascer a terra O mundo que tira os braços e os presentes Os grandes no domo nos pede a ois A desfaz e luceza, a calma e o escenador Que esse encontro eu possa belezar Escutar minha vida o maior riso Esquecer em vossos corpos a nascer a terra Que esse encontro eu possa belezar Que esse encontro eu possa belezar Escutar minha vida o maior riso Que esse encontro eu possa belezar Escutar minha vida o maior riso Que esse encontro eu possa belezar Que esse encontro eu possa belezar Em cima de baixo dos seus pés E sobre a cabeça uma coroa de nozes E ela deu à luz um filho homem E veio para governar todas as nações Com certo de fé Mas o filho foi levado ao ajudo de Deus E no seu corpo Quando viu que tinha sido expulso para a terra O dragão começou a perseguir a mulher Que tinha dado à luz o bebê A serpente então Vomitou o corpo comigo e água Atrás da mulher Atrás da mulher A terra porém Vereceu o corpo da mulher Palavra do Senhor O implante Isso foi um prair A journalists A置�도 Amém. Aleluia, 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 aleluia. Amém. 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 O Mestre Sá, esteveu por água, e sentia o posto amado em um rio, ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servidos sabiam, pois eram eles os que foram criados, ou adorados. O Mestre Sá, esteveu por água, e sentia o posto amado em um rio, e o Mestre Sá, esteveu por água, e o Mestre Sá, esteveu por água, e o Mestre Sá, esteveu por água, e o Mestre Sá. O Mestre Sá, esteveu por água, e o Mestre Sá, esteveu por água, e o Mestre Sá. O Mestre Sá, esteveu por água, e o Mestre Sá, esteveu por água, e o Mestre Sá. O Mestre Sá, esteveu por água, e o Mestre Sá. O Mestre Sá, esteveu por água, e o Mestre Sá, esteveu por água, e o Mestre Sá. Em nossas almas, esteveu por água, e o Mestre Sá, esteveu por água, e o Mestre Sá. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, e o Mestre Sá. Bendita sois vós, e vizinhos, bendita é o fruto do vosso Mestre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus Correio por nós, pecadores A glória e a glória de nossa morte Nossa Senhora Crescita Correio por nós Reveridíssimo Padre Celso E o Bíblico de Gália da Paróquia E o Bíblico Padre Fábio E o Bíblico Padre Fábio E o Bíblico Padre Paróquia de São Pedro Amóstolo Queridos coordenadores Das nossas pastorais Queridos coordenadores das comunidades Fieis das comunidades São Paulo Amóstolo Comunidade Nossa Senhora de Lourdes Comunidade Nossa Senhora de Guadalupe Querido povo de Deus Eu me angustiava Há um tempo atrás Pensando como Preparar Para esta paróquia Esta festa Que se subiu de 300 anos Muitas coisas passavam na minha cabeça E eu não sabia por onde começar Nem como Preparar esta festa Com esse subiu de Deus Sinceramente Primeiro Por estarmos tão próximos Da base internacional Depois Por questões Que nasceres Comunidade Que está na construção Vai então Tudo que eu pensava O Salveço Grande Produz o Pai Maio Marcel A cadeira A cadeira não é grande O altar é grande O efeito é grande O efeito é grande O efeito é grande O efeito é grande Então está Um complexo enorme Mas eu me coloquei Nas mãos de Nossa Senhora E pedi para ela A festa sua Casa sua Porque eu tenho Que autorizar tudo Eu só organizo Do jeito que a senhora Acha melhor Faça Aquilo que tem que ser feito E me dê força Para que possa Então coordenar Os trabalhos Para que nós possamos Então te homenagear Nesta festa Dos 300 anos Surpresas E mais surpresas Foram acontecendo Ao longo do Neste ano Quando então Começamos A nos preparar Para isso Lá atrás A jornada Era para ser Uma coisa Comunitária Parabial Transformou-se Um grande evento A nossa economia E o dia Como dizia Coordenação Os leigos Tomaram a coordenação Do meio Não era para que Eu coordenasse nada E os leigos Coordenaram Os padres Usaram A par E os leigos Coordenaram E nós tivemos Um belíssimo E bom Informação De setembro Antes de setembro Estavam perdendo Fui a parecida Compraram a imagem Para o menino Que na vida Da minha comunidade Cheguei lá Me fizeram Comprar Então O quadro Que era da Itália Especialmente Então Parece que Que uma paródia Uma senhora De parecida E o leigo Estava comigo Lá Mas é caro Comprar Mas é caro Comprar E o HB Então É um querido Para E os de vocês Que talvez Estou surpeados E recebeu Este quadro De peregrinação Nas casas De vocês Depois A compra E aquisição Das imagens Da jornada Mariana A mesma coisa Saí daqui Sem saber Que imagem Adquirir Para as paróquias Um pedro Travendo Chegamos lá Encontramos A imagem Ideal O preço Ideal Para que cada Paródia pudesse Durante Essa semana Nessa jornada Encontro Para que Casais Comprisco Movimento Nossa Senhora De Luz Para Casais Estava eu lá Fazendo A reflexão De tudo E apresentava Então Eu quero apresentar Para vocês Uma pessoa Seu pedido Bem Quem não conheceu Ou não conhece Da que está conhecendo Agora E Chamava Este senhor Aqui É parente Do Felipe Pedroso O pescador Que lá Então De novo De nossas senhores Das águas Do rio Para Olha Que beleza Não merece O que? E depois E eu Fiz um convite Que o senhor Teve Me dito Lá Seu Me dito Eu participava Da nossa Peça Nesse ano E choveu E convite Para ele Quando o povo Descobriu Do parente Que pediu Pedroso Algo Para aqui E nós Vamos buscar E ele Então Animou O moço Para que ele Pudesse Então Estar aqui Nesse dia De hoje Grande Ano Pensem Um pouquinho Só Será que A vida do norte Aparecida Lá Olha O parente Do seu Querido Pedroso Uma mulher Pedrinho Pedroso Morador De Guaracic Aqui Junto De nós Mas Não parou por aí Não Logo em julho Recebo De um telefonema Do nosso Bispo José Rival Vou te enviar Obrigado E para minha surpresa De onde é o Obrigado De onde Vigado París Olha aí Levantei Patrícia O Obrigado É a Aparecida Nerece Aparecida E Isso Foi Muitas Coisas Foi Falando Para Nacer Os Acontecimentos De Aparecida E a gente Foi Vendendo Ao momento Desta nossa Tratada Para peregrinação Uma imagem De Nossa Senhora Do ar Muitas coisas A gente pôde aprender Então vejam vocês Felipe Pedroso Enviou para nós Aqui através De Nossa Senhora O berejo de Pedroso Pode entrar Para cá O senhor Pode entrar Pode entrar O senhor E Depois Então Nossa Senhora Mãe o filho da terra Para que Pudesse Estar Nosso Lembrando Não sei se vocês sabem Que nós ordenamos No mês do dia Lá na cidade De Poder Estar Pé do tio Da mãe Da casa da mãe O cantinho da vacina Do dia Dezoito De Dezembro De novento e oito E o senhor Nos colocou Próximos Daí Então começaram Os preparativos Para que o peça Mas antes Tínhamos Que preparar Alguma coisa Diferente Porque O caé Então Vamos preparar O alcalde Nossa Senhora Me apresentaram Um projeto Muito bonito Baratinho Eu pensei Isso é Tia de letra Como eu disse Para vocês Eu posso Tia de letra Mas apresentaram Um projeto Baratinho De seis mil e quinhentos reais O senhor Pode falar Quando estiver aqui Pode ser De seis mil e quinhentos reais O projeto O projeto O projeto O projeto Pode ficar tranquilo Não tem Típica Beleza Olha O projeto Vai crescer Vai crescer Vai crescer E se transformou De pirama Do meu tamanho Mas Será que vai amanhecer? Eu disse Nas missões de manhã E eu falei Para Nossa Senhora Eu posso contar Os detalhes Para vocês Mas Falei para elas Com uma conta A senhora achar Que é Que vai ser Massa Eu não tenho Cabeça Mas Tantas coisas E umas outras Preocupações E também Com isso Nossa Senhora Foi Que provisou Tudo Eu Fui para a barriga Na barriga Lá em Terepé Cheguei lá na barriga E o Padre Adão Os leva para uma sala Uma reunião E tem lá Como é que ele chama Aquele altar Que vocês viram aqui Durante a novela Você estava Para dar um altar Que aqui Nossa Senhora Uma semana Não vai dar tempo Não dá assim O Miguel Você não vai O que fazer O Miguel Você não vai Mas ele tem um dinheiro Para pagar Não se preocupe O Padre Já fez mais de cinco Altares do que ele E uma semana Sem o que teve que fazer Ele fez E o nosso Só que ele veio Para cá Como você tem E depois Vocês vão ver De novo Na hora da aprovação Meus irmãos E irmãos Que eu quero Ao iniciar Essa reflexão Já na verdade Nela Porque senão Vocês vão ficar Muito cansados Se alguém Fala para mim Fala por mim Então O que eu quero dizer Para vocês Quando se tem O inferno Quando se acredita Quando se deposita A confiança Em Deus Em Deus E fez o que Ele faz Porque quando Eu falo Eu sou a mãe De Deus Eu estou pedindo Para ela Olha Presenta Para seu filho Peça Para ela Peça Para ele Nos ajudar Nos orientar Mostrar Qual é o caminho Que nós devemos tomar E não sou acostumado Esses caras Que fizeram A Deus A Deus Eu jamais Acreditaria Que nós teríamos Condições De conseguir Trezentos noveleiros A Maria Irmã Dizia Vão Dessa Maria Vai Irmã É tão difícil A gente conseguir Sem Sem Imagina Trezentos Antes Mesmo No final De setembro No final De agosto Nós já estávamos Com os trezentos noveleiros E mais de vinte Como eu disse Várias vezes Na missa aqui Estava lá Que se reservando Para poder Então Com a mãe Conseguimos os trezentos No final A festa Começou Todos Trabalhando Em harmonia As nossas comunidades Presente de Deus Lá na mãe São Paulo Apóstolo Vieram somar Apóstolo Junto Junto A nossa Senhora Luz Que já estava Sem perder O ébo Com a São Paulo Apóstolo Pois Continuam Junto Com nós Sem estar Atentamente Em lugar Mas Atentivamente E assim A promulgada Continuou E a festa Que eu vou Que eu vou Contar Para vocês E tem O meu visual Com o padre Que eu contou O que aconteceu Essa semana Mas eu não posso Contar Por isso Como a chamada Se eu bater Paulo E aí Eu não consegui Contar Para vocês Mas ela também Um grande milagre Esta semana Para o céu Só sabe Isso Grande milagre Esta semana Da lei Para mim Gente Deus vai nos Deus vai nos Formando E é assim Que nós devemos Continuar Ceregando Não para Por aqui Os trezentos anos É preciso Que continuemos E colocamos Sempre nas mãos De Deus Pedindo a Ele E olhe Por esse povo Sofrido Olhe pelo nosso País Que esta mãe Possa nos abençoar E possa colocar Como os nossos Desempregados E dão Nas mãos De Deus Posso olhar Para os nossos Governantes Tristes Governantes Que estão Simplesmente Delapidando Aquilo que é Nosso Fruto Sobre-se Como sofridor Que há trezentos anos Atrás Já sofria A perseguição Dos maiores E ainda continua Sendo percebido Ainda hoje O que eles Estavam atrás Aqui há trezentos anos Atrás Do nosso ouro Era O bem precioso Que nós tínhamos E o que está Acontecendo hoje De novo Do mesmo jeito Estão simplesmente Tirando ali O que é nosso E Estão indo para fora Entrando para fora Do país É conta do sei aonde É conta do sei aonde E o povo Sofrer Doze milhões De desempregados Era o treze Ele disse Diminuiu Mas vamos colocar Doze milhões De desempregados Doze milhões De sofridores Como aqueles Escravos Que estavam Há trezentos anos Atrás E que Sofriam também Quando não Produziam E hoje Somos Este povo Sofrer Mas não Perdemos A nossa fé Como aqueles Três pescadores Não perderam Nós também Não podemos Perder a nossa fé Nós devemos Se confiar E pedir A mão de Deus Que nos ajude Nas nossas dificuldades Nas nossas tempestades E que façamos Como a rainha estética Na primeira aventura Ele foi lá Ele foi lá Ele foi lá Pedir pelo seu povo Pedir Aquele rei Que olhasse Pelo seu povo A Cisã de Maria Continua E hoje Pedindo A palavra de nós E pedindo Por nós Como nas provas De Taná Ela vai lá Intercede Por aquele casal Que estava celebrado No seu casamento Fazer tudo O que ele nos disse É preciso Fazer a vontade De Deus E a vontade De Deus Passa pelo nosso coração E passa pelo outro Quando nós Nos unimos Quando nós Nos tornamos mais fortes Quando nós Oramos a Deus Quando nós Enfrentamos As nossas mãos E não perdemos Jamais a esperança Porque ele O que move o povo brasileiro É a esperança De que dias melhores Virão Cada dia É um novo amanecer E por isso Nós estamos aqui Porque temos fé Porque é aquele de nós E concluo Falando a mesma coisa Que eu disse hoje Na primeira vista Às seis e quinze da manhã Gente Não vamos deixar Perder Aquilo que nós Recebemos Dos nossos Atrepassados Nesses trezentos anos Agora é nossa missão Dada Continuidade Para que outros Possam celebrar Lá na frente Trezentos e cinquenta Muitos daqui Poderão celebrar Como as crianças Que estão aqui no colo Né Trezentos e cinquenta Quatrocentos minutos Que outros Possam celebrar E que nós possamos Cada vez mais Dar esse testemunho Dessa beleza Que é Ser filhos De Maria Santíssima A Mãe de Deus Contigo De aparecer Temos Um povo Acolhedor Um povo Amado Nosso Como um povo Brasil E que nós Que nós possamos Dar testemunho De Jesus Cristo Assim Por isso Os irmãos Convido a todos Vocês A pé Para podermos Juntos Fazer a nossa Saudação A Nossa Senhora Colheando Então para calemagem Que está Para ser Proado Do seu altar Junto Saudado A dizer Salve Rainha Mãe de misericórdia Vida do sul A esperança A nossa Salve A vós A vós A vós Esperando De mente Chorando De chavar De lágrimas Ele é a coisa De morar A nossa Esses Vossos Óbios Misericordiosos A nossa Viver E depois Deste Ves Tercebo Nos Mães Jesus Vem Diva O Fruto Do Vos Vem Ó Vem Vem Ó Vem Vosa Ó Vos Sempre Vídeo Amém Olharem Com a Santa Mãe de Deus Para Que Sejamos Dignos Das Comércias De Cristo Amém Professemos A nossa Pé Creio Que Deus Pai Todo Poderoso Que É O Céreo Da Terra Que Entre Jesus Cristo Seu Único Filho Nosso Senhor Que Foi Concebido Pelo Poder Do Espírito Santo Nasceu A Virgem Maria Apareceu Sobre Pontos Pilatos Foi Dicipado Por Dicipado Cresceu A Noção Dos Mortos Amém 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 Irmãos e irmãs, alememos a Deus agora a nossa prece ao final de cada educação. Nós vamos rezar a Senhora Aparecida e interceder a Deus por nós, todos. Senhora Aparecida e interceder a Deus por nós. Iluminai, Senhor, pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Nosso Bispo, os padres de nossa paróquia, todo o palco de Padre Celso, em especial todos os padres que passaram pela nossa paróquia nesse dia de festa e ver o nosso viagem que o Senhor nos fortaleça na fé e na caminhada, a serem propagadores da bondade e da misericórdia para que, com todo o povo, nós nos pedimos. A nossa paróquia e interceder a Deus por nós. Senhora de bondade, que criastes Maria, a Mãe Aparecida, mulher da plenitude e da salvação, Ela viveu o seu fim, mudou a história do mundo e que continua intercedendo por cada um de nós, em particular, interceda por cada fiel e cada família de nossa paróquia, nós nos pedimos. Senhora Aparecida e interceder a Deus por nós. Por nossa paróquia, para que nosso Senhor aumente a união entre as quatro comunidades, que Maria, a Senhora Aparecida, que é a padroeira e intercessora de nossa paróquia, nos ajudará na graça de sermos leitos imitadores, e que é rosa desta Mãe, que nos ensina e que é modelo para todos os cristãos, nós nos pedimos. Senhora Aparecida e interceder a Deus por nós. Pelo nosso país, ao comemorando estes 300 anos da Mãe Aparecida, que o Senhor Pai do bondado acolha cada pedido deste todo, que sofre com a promissão e com a falta de caridade, que Nossa Senhora, em tudo foi perfeita, a vontade de Deus nos ensina a mostrarmos sempre o caminho da honestidade e da justiça, fortalecendo cada gestão deste país, a lutar contra as transgressões ao sagrado, nossos pedidos. Senhora Aparecida e interceder a Deus por nós. Como última prece, quero rezar a Deus pelos nossos funcionários, todos os funcionários da nossa paróquia, que não mediram esforços para trabalhar com o êxito dessa nossa noventa, desta festa. Rezar também por todos os nossos agentes de pastoral, que eles que trabalharam e estão trabalhando nas nossas barracas, no quadro. Rezar também por todos os nossos voluntários, rezar também por nossos visibilistas colaboradores, rezar também por nossos nove reiros, os trezentos nove reiros, que abrilhantaram a todas as noites com seus convidados da nossa noventa. Rezar também por todas as equipes de trabalho da liturgia, envolvendo desde a sacristia até mesmo a preparação de cada celebração e talística com seus rodeios, que era o domínio de a Mãe de Deus, que abençoe os nossos sacerdotes, abençoe o nosso diálogo, abençoe o Padre Pai, que está aqui conosco, abençoe você também, que veio conosco celebrar esta noite. que Maria possa estar sempre recebendo a Deus por todos nós, recebemos ao Senhor, Senhora Aparecida, e recebei a Deus sobre nós. Tudo isso, ó Padre, cantamos e trazemos com o bem do nosso Filho Jesus Cristo, que é convosco que reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Passamos agora o nosso escritório, com um canto de tesouro de Deus. Amém. 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 A colheia e desagles e oferenças apresentadas em honra de Maria. A Senhora Aparecida, Mãe de Jesus Cristo, Vosso Senhor. Concedo em que elas nos sejam agradáveis e nos trajam a graça da nossa profissão. Por isso o nosso Senhor. Amém. Amém. Ele está no meio de nós Corações ao longo O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade o justo e necessário É nosso dever e salvação Damos graças sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus eterno e Todo-Poderoso A fim de preparar Para o vosso fim do Pai que fosse digna Preservaste-os a Virgem Maria da mancha Do pecado original Enriquecendo-a com a magnitude Da vossa graça Nela nos deixas as primícias da igreja Esposa de Cristo sem pulga e sem mancha Resplandecente de beleza Puríssima na verdade devia ser a vez Que nos daria um salva O cordeiro sem mancha Que tira os nossos pecados Escolhida entre todas as mulheres Mulher de santidade e divulgadas Ela intervém constantemente Em favor do vosso povo Unidos a bondidão dos anjos santos Proclamamos a vossa bondade Cantando conosco Amor de santos 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 Seu dia eanero, vosso glóteo. Seu dia eanero, vosso glóteo. É Dito que vem, Em nome do Senhor. É Dito que vem, Em nome do Senhor Na verdade eu posso dizer para Deus o universo Que o que criássemos proclama o nosso autor Por que? Por Jesus Cristo, vosso Filho e Santo Nosso E pela força do Espírito Santo Nas vida e santidade a todas as coisas E não cessai do reumir o vosso corpo Para que nos ofereçam de orar a parte No nascido por do sol O sacrifício perfeito Por isso nós nos explicamos Santo Ricardo e da Espírito Santo As obras que nos apresentamos para serem concedadas A fim de que se torne o corpo e o sangue de Jesus Cristo Nosso Filho e Santo Nosso Que nos mandou celebrar este postério Santificado Nosso Filho e Santo Nosso Filho e Santo Nosso Filho O mesmo pobre que desceu Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o entrego a seus discípulos E o Zé Tomar todos e beber Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e até a confiança E será levado por pausa Para todos para a missão dos pecados Fazem isso em nome de mim Eis irmãos e irmãs O mistério da nossa paz Amém Amém Senhor 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 E o entrego Vossa voz, chamamos a Vossa ressurreição. Viz Senhor, Viz Senhor, Viz Senhor, Jesus. Viz Senhor, Viz Senhor, Viz Senhor, Jesus. Sra. Pernambuco, Pai, eu moro para o Vosso Filho e da Sua paixão pelo salão da Sua gloriosa ressurreição e da Sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a Sua nova vida, nós nos oferecemos em ação de graças, este sacrifício que viva em santidade. Sra. Pernambuco, Pai, eu moro para o Vosso Filho e da Sua liberdade. Sra. Pernambuco, Pai, eu moro para o Vosso Filho e da Sua liberdade. Sra. Pernambuco, Pai, eu moro para o Vosso Filho e da Sua liberdade. Sra. E agora nós nos entregamos ao Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação esteja na paz e salvação ao mundo inteiro. confirmai na frente a caridade da vossa igreja e quanto caminho neste mundo, o vosso servo Papa Francisco, nosso bispo Wilson Luiz, com os bispos do mundo inteiro, o clero e o doutor, o que tem que estar aqui em casa. Lembrai-nos ó Pai da vossa igreja Atendem as preces da vossa família que está aqui na vossa presença, reuni em vossa mãe, dizendo que fala de todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Entrai-nos, ó Pai dos nossos filhos Acolhei com vontade dos nossos filhos, os nossos irmãos e irmãs que partiram nesta vida e que lembramos com saudades de todos os que morreram na nossa amizade Unidos a eles, esperamos também nós saciarmos a vida e da vossa glória por Cristo, o Senhor nosso A todos os que há em vossa glória Por Cristo, com Cristo e em Cristo A voz, Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda onda e toda glória A glória é para sempre A glória é para sempre Amém 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 Desejamos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Ai, Deus. Desejamos com amor e confiança a Deus. Desejamos com amor e confiança a Deus. Amém. 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 e as tarefas de cada dia para a construção do vosso bem por isso nosso Senhor Amém Geralmente, no dia como hoje nós fazemos um monte de agradecimentos então, os nomes, as pessoas e tudo mais mas hoje, eu pensei bastante se eu fosse ficar citando nomes aqui eu ia me perder por mais que me escrevesse eu ia me perder porque foram tantas as pessoas envolvidas em tantos trabalhos que colocaria o risco eu na pessoa, talvez mais importante que talvez eu esquecesse ou alguém que se menosprezasse por esquecer o seu nome só quero agradecer a todos envolvidos em todos os nossos trabalhos se eu fosse contar os bastidores todos vocês vão dar risada é muita risada né os bem muitos sabem disso mas graças a Deus eu só posso agradecer a todos vocês meus fiéis colaboradores colaboradoras funcionários todos os nossos agentes das pastorais dos nossos movimentos todos os nossos coordenadores das pastorais dos nossos movimentos do nosso conselho administrativo econômico palatial os conselhos das nossas comunidades dos nossos coordenadores das nossas comunidades a nossa obra social e tantos outros anônimos que ajudaram a colaborar para que de fato esses 300 anos fosse uma festa digna da mãe do Senhor agradeço a presença de cada um cada um de vocês agradeço de coração a presença dos nossos fotógrafos que estão narrando tanto acontecimento que sabem que há 50 anos possam também ter aqueles painéis limites como nós tivemos aí nas exposições de fotografia agradeço aí a TV Cidade que sempre se faz presente aqui conosco agradeço também a Prefeitura Municipal os seus diversos departamentos com o Prefeito Municipal que colaborou muito para que nós pudéssemos ter uma tranquilidade também na nossa festa então agradeço carinhosamente peço que o Sergipe faça o cheiro de céu Deus me pague intensamente pelo seu apoio pelo seu carinho aqui em nossa palavra e agora então quero passar aí antes da bênção final para os dentes da curvação de Nossa Senhora eu só vou pedir que todos permaneçam os sentados não tem um todo tá os que são sentados os demais não tem mesmo não tem outro jeito mas permaneçam os sentados para que a curvação possa ser visto por todos vamos a curvação não tem um todo para que a curvação A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Vamos fazer nossos pedidos, estendendo a nossa mão na música de Nossa Senhora Aparecida, saudando-me com a nossa família, cada uma agora, o fundo do seu coração, nos expressam o sentimento que você está sentindo nessa nossa energia da rixa, ao finalizarmos pelo anjo da Maria nesses 300 anos no encontro dessa imagem nas águas em São Paulo. O que você quer? Pedirá a Maria para que ela possa trocá-la nas mãos de Deus. Pense em silêncio de si e paz O sentimento de gratidão invade o meu coração Neste exato público Gratidão a Deus pelas nossas vocações sacerdotais e religiosas Gratidão a Deus pelos fiéis desta paróquia E por todos os fiéis que de inúmeras outras paróquias, irmãs e filhas Aqui se fizeram presente durante todas as noites da nossa vida O sentimento de gratidão pelos nossos vocacionados Douglas e também o Júnior Douglas recebeu o leitorado entre as mãos subjetivos do César O Júnior, já caminhando também para os ministérios Logo, todos os dois serão sacerdotes do nosso reino Juntamente com eles, aqui as nossas vocações do Frato Hidalgo Frato Hidalgo Acheco Nós pedimos ao Mildoso Deus Que pela intercessão da Senhora Aparecida Faça por receber ainda mais os corações Para a nossa igreja A partir da nossa diocese e da nossa paróquia Nossa Senhora Aparecida O sentimento de gratidão a Deus Pelas crianças que hoje se elevam ao sentido Que a Senhora Aparecida abençoe de modo todo especial As crianças de filhos, as crianças órfãos e as crianças da mamãe Por isso pedimos ao Mãe Que desça sobre todos nós Pela sua intercessão a bênção Dá-nos a bênção Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Dá-nos a bênção Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida O Senhor esteja conosco Ele está no meio de nós Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida Desça sobre todos vocês aqui presentes Vossas famílias Vossos trabalhos Os desempregados As nossas crianças Os nossos jovens Os nossos idosos A bênção De Deus Todo-Poderoso Ó Pai Ó Filho E o Espírito Santo Amém Mais uma vez Viva Senhora Aparecida Viva 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 Brasil Viva 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 Jesus Viva 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 Então aqui também agora com as pessoas que a teremos que hoje é nossa quadra Está funcionando Tem um show Parece que Eduardo e Daniel funcionando os dois Acho que é esse mesmo, né? É o filhinho do Pimenta Tá bom? Vai ter um show e às 20 horas teremos a última missa aqui e será presidida pelo Padre Celso. Temos todos uma feliz noite de final de noite e quem faz é o Senhor que nos acompanha. Graças a Deus! 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 Estamos aqui na igreja de Nossa Senhora Aparecida, na Vila Aparecida, e vou conversar com uma pessoa muito especial que fez uma surpresa para nós, seu Benedito Pedroso. Seu Benedito, o padre fez questão de salientar que o senhor é uma pessoa muito especial, mas eu queria que o senhor falasse para as pessoas da TV Cidade o porquê que o senhor é uma pessoa especial, principalmente na data de hoje. Olha, eu creio que seja a minha simplicidade e a fé que eu tenho em Nossa Senhora, porque eu sou de Pinda, minha família é de Guará, mas sou de Pinda, participo da igreja aqui em Taubaté, e o padre Paulo, sabendo, quis me explorar, me trouxe para cá, o ano que me apresentou para o pessoal. E o senhor tem uma linhagem de trabalhadores do Rio Paraíba muito especial, queria que o senhor falasse, de quem que o senhor é parente? Olha, pelo que meu pai diz, eu sou parente do Felipe Pedroso, porque são três pescadores, três cunhares, é o Felipe, os outros, eu sei que eu tenho o João Alves, e o outro eu não lembro o nome, no momento, porque a gente nunca se interessou a saber sobre os antepassados. E a família, agora com essa 300 anos de Nossa Senhora, que eu estou apresentando aqui, e tem uma parente nossa de Aparecida, que representou a família Pedroso em Aparecida essa semana. Então, eu vou procurar entrar em contato com ela, para que eu possa descobrir mais, saber mais sobre a minha família. Para quem não sabe, Felipe Pedroso foi um dos três pescadores que encontrou a Nossa Senhora dividida em duas partes no Rio Paraíba, e em tempos difíceis como os que estamos vivendo hoje. E para o senhor, ser reconhecido como descendente de Felipe Pedroso, e dessa história, desses 300 anos da aparição de Nossa Senhora, uma história que envolve o Vale do Paraíba e o Brasil, visto que ela é padroeira do país, e qual é o sentimento que o senhor tem em relação a isso? De ser uma pessoa simples, porém com uma importância gigante. Olha, eu creio que a simplicidade, que ela é o maior valor do homem. E o segundo, a gente crer e ser devota de Nossa Senhora, confiar nela, que a gente tem fé e ela ser a nossa devota, a gente consegue tudo, nada é impossível. Muito obrigado e visite Taubaté mais vezes. Eu participo da igreja aqui em Taubaté, eu trabalho na, como é que se diz, em Conde Casais. Qual paróquia o senhor pertence? Nossa Senhora de Lourdes, logo aqui perto mesmo, faz 17 anos que eu trabalho aqui com a turma. Então o senhor já é de casa? Sou de casa, graças a Deus. Continue sendo mais de casa ainda? Com certeza. Dia 12 de outubro, dia sagrado para todo brasileiro. E eu vou conversar com o Cônigo Paulo César, Paraco aqui da Igreja Nossa Senhora Aparecida. Cônigo, o senhor falou uma coisa que me chamou a atenção, 300 noveneiros. Como é que foi essa preparação com 300 noveneiros? Então, nós começamos, tivemos essa ideia, na verdade, no mês de julho. Aí em agosto nós começamos um trabalho de arrebanhamento desses 300 noveneiros. E eu coloquei isso nas mãos da obra social, via Maria Ivo, que é a diretora da obra social. E ela se incumbiu. E depois de um tempo, ela me disse, olha, padre, não durmo um dia sem conseguir um noveneiro. Então todos os dias eu estou atrás de um. E rapidamente, antes do dia 15 de setembro, ela já estava com os 300 noveneiros. Quando nós, antes de começarmos a festa, nós já estávamos com 326 ou 330 noveneiros já. Nós queríamos só 300, nós colocamos esses outros na reserva, porque às vezes acontece que um dá um nome lá em agosto, depois dá algum problema e ele sai. E aí, mas graças a Deus, todos ficaram, né? E os da reserva, depois a gente pegou e combinou de outras formas. Nós cooptamos de outras formas. Mas foi assim que nós fizemos um trabalho, convidamos as pessoas. Foi um trabalho também quase que tete a tete. Mas conseguimos, com a graça de Deus e as bênçãos de Nossa Senhora Aparecida. Bom, aconteceram muitas coisas diferentes aqui nesse período, né? Houve até uma sessão solene da Câmara Municipal aqui na paróquia. Nós tivemos, foi no dia 10 deste mês, pelo vereador Digão, ele que colocou a propositura na Câmara, foi aprovada. E aí nós tivemos sessão solene, comemoração aos 300 anos, aqui na nossa comunidade mesmo, foi no nosso Salão São José. Junto com a sessão solene, nós tivemos também a inauguração de uma placa comemorativa aos 300 anos, lá na Praça Nossa Senhora Aparecida. A praça aqui fica aqui ao lado da nossa igreja. Então nós tivemos a placa comemorativa aos 300 anos, no dia 10, depois da sessão solene, e a celebração da Eucaristia presidida pelo padre Afonso. Esse foi o momento político que nós tivemos, então, dentro das celebrações dos 300 anos. Bom, nós temos padres representantes políticos, então é interessante que haja essa união, esse meio de campo. Uma outra coisa muito interessante que o senhor falou também é a presença de um descendente de Felipe Pedroso. Como ele foi encontrado aqui em Taubaté? Ele me disse até que vem sempre por aqui, mas confesso que ainda não o conhecia. Então, ele tem família aqui em Taubaté, e família ligada ao movimento para casais Nossa Senhora de Lourdes. Então, ele estava visitando o movimento, quando eu estava celebrando a missa, e alguém me apresentou. Pá, esse daqui é parente do Felipe Pedroso, um dos pescadores, lá dos 300 anos da Nossa Senhora da Encontro das Águas do Rio Paraíba. Ele é um dos pescadores. Aí eu fiz um convite para ele, para ele, se eu não quer ajudar a nossa festa, podia estar lá. Bom, vou sim, ele assumiu, e depois a gente conseguiu computar que ele pudesse participar de toda a nossa procissão, e durante toda a celebração, com o livro dos 300 noveneiros. Bom, uma das grandes surpresas, a grande surpresa, foi aquele nicho com águas, luzes, para Nossa Senhora. Foi, ficou bonito, e eu me lembro de ter visto o alicerce, o local preparado, mas não imaginava que ia ficar pronto tão rápido e tão bonito. Então, graças ao esforço de todos os profissionais, desde a arquiteta que planejou aquele altar, até mesmo a execução via alvenaria, hidráulica, eletricista, a marmoraria, todo o pessoal colaborou muito. Graças a Deus, o empenho da arquiteta, o empenho de todos esses profissionais, realmente saiu esse altar dedicado à Nossa Senhora, que foi abençoado ontem pelo nosso bispo de Ocesano. Bom, pelos tempos difíceis que estamos vivendo, os fiéis continuam abraçando as causas da igreja. O senhor falava no início da missa de como conseguiu as coisas para essa comemoração dos 300 anos, e o aporte financeiro, infelizmente, é essencial. E é bacana saber que o devoto continua contribuindo, mesmo com os tempos difíceis. Então, nossos dizimistas são muito generosos. Se eu posso agradecer a Deus, eu agradeço todos os dias pelos nossos dizimistas. Todas as celebrações eu sempre cito, dentro da possibilidade, o agradecimento a eles, porque eles são muito fiéis. Nós temos uns dizimistas fiéis, colaboradores fiéis, e todas as campanhas que a gente faz. Por exemplo, esse altar de Nossa Senhora foi com a campanha, e todo o dinheiro da campanha nós conseguimos. A princípio, era uma campanha para 6 mil reais, e esse início ficou em torno de 21 mil reais, e nós conseguimos toda a doação. Graças a Deus e a ajuda desse povo, que doou mesmo para que tivéssemos o altar de Nossa Senhora. Próxima campanha é para continuar as obras da igreja. Então, a próxima agora é o forro da igreja. Nós queremos colocar forro, iluminação e som, para darmos continuidade à pintura externa e interna da igreja. Para encerrar, eu gostaria que o senhor falasse ao povo de Deus, ao povo de Nossa Senhora, sobre o dia de hoje, a importância de se continuar devoto, de não se perder a esperança, de continuar aos pés da Virgem Maria, a intercessora nossa. Então, se nós estamos hoje celebrando esses 300 anos, pensa você, quantas pessoas vieram dando testemunho desde lá do primeiro ano até hoje. Então, por isso que nós estamos aqui hoje celebrando. E é importante que nós também façamos o mesmo. Procuremos manifestar isso na nossa fé, movidos pela fé em Jesus Cristo, e na nossa Mãe Maria Santíssima, que possamos dar continuidade a isso. Eu talvez não esteja aqui para celebrar os 350 ou os 400, eu acho que é impossível, né? Mas eu acho que muitos poderão estar celebrando e se alegrando assim. E aqueles que estiveram aqui, que plantaram essa semente? Já pensou daqui a 50 anos, por exemplo, o pessoal olhar para o altar de Nossa Senhora e ver lá que, naquela festa de 300 anos, nós estávamos aqui celebrando e homenageando a Nossa Senhora com esse altar. Então, isso é uma bênção de Deus. Então, por isso que nós temos que fazer tudo para que os outros que vierem depois de nós possam também celebrar como nós hoje estamos celebrando em todo o Brasil. Bom, eu tenho que dar meu testemunho, né? No começo da missa, uma das minhas câmeras deu um defeito feio. Me apeguei com Nossa Senhora, ela funcionou. Gravou a missa inteira. Então, eu gostaria que, para encerrar, o senhor desse uma bênção especial para quem não pôde estar aqui hoje. Eu agradeço a presença de vocês da TV Cidade. Sempre presente aqui nas nossas celebrações. Agradeço os funcionários, todos vocês. E, por isso, então, deixo essa bênção para todos vocês que nos veem através das câmeras, então, da TV Cidade. Que o senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.